Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro. Fale, amigo, e entre! E no vídeo de hoje, para o quadro Biografia, falarei sobre o meio-elfo Elrond, o Senhor de Valfenda. Ele é um dos personagens mais significativos do Legendário de Tolkien, aparecendo em, pelo menos, o Hobbit, o Senhor dos Anéis, o Silmarillion e Contos Inacabados. O rosto de Elrond não tinha idade, não era velho nem jovem, apesar de estar escrita nele a lembrança de muitas coisas, tanto alegres como pesarosas. Os cabelos eram escuros como as sombras do crepúsculo, e assentava-se nele um diadema de prata. Seus olhos eram cinzentos como uma tarde límpida, e havia neles uma luz como a luz das estrelas. Parecia venerável como um rei coroado de muitos invernos, e, no entanto, robusto como um guerreiro experiente na plenitude de sua força. Era Senhor de Valfenda, e poderoso tanto entre os elfos como entre os homens. Eu já fiz alguns vídeos sobre outros personagens, os links estão na descrição e também no final do vídeo. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo. Já deixa um joinha aí, clica também no sininho das notificações para o YouTube entender que você quer ser avisado quando sair vídeo novo. Elrond nasceu em Beleriand, perto das Fozes do Sirion, no final da Primeira Era, em 532. Foi um meio-elfo, filho do mortal Earengil e da elfa Elwing. Ele tinha um irmão gêmeo, Elros, que mais tarde se tornou o primeiro rei de Númenor. Quando os filhos de Feanor, Maedros e Maglor atacaram as Fozes do Sirion, atrás de uma Silmaril que estava com Elwing, a mãe de Elrond, ela se lançou ao mar com a Silmaril sobre seu peito e foi levada por Urmo. Os gêmeos Elrond e Elros foram capturados por Maglor, que acabou cuidando dos meninos. Após a Guerra da Ira, por causa da sua herança de meio-elfo, os Valar deram a Elrond e seu irmão a escolha de serem contados entre os elfos ou entre os homens. Elrond escolheu pertencer aos elfos, enquanto seu irmão Elros escolheu se tornar mortal. Elros viajou pelo mar para Númenor, seguindo a estrela de seu pai Earendil, enquanto Elrond permaneceu entre os elfos e continuou a linhagem do rei élfico Thingol Capagris. Elrond era bisneto de Beren Lúthien, então vamos ver um pouco da árvore genealógica dele. Elrond e Elros, seu irmão, descendiam das três casas dos Edain, os homens, mas em parte também dos Eldar, os elfos, e dos Maiar, pois Idril, a elfa de Gondolin, e Lúthien, filha de Melian, a Maiar, eram suas ancestrais. Consequentemente, Elrond descendia de três tribos dos elfos, Vanyar e Noldor por Idril e Sindar por Lúthien, descendia de uma Maia e também de todas as três casas dos Edain, dos homens, as casas de Hador, Halef e Beor. Elrond posteriormente permaneceu em Lindon com Gil-galad, ou como o Eric da Toca RJ falou em live por aqui, nosso querido Gil-galudão. E olha quem tá aparecendo por aqui, o Gandalf do like, então já deixa seu like aí se eu gostei, senão o Gandalf vai transformar você em um sapo ou coisa pior, hein? Já na Segunda Era, quando Sauron apareceu como Anatar, Senhor das Dádivas, ou Senhor do Papinho, ele veio até Lindon, onde Elrond habitava. Elrond e Gil-galad duvidaram dele e de sua bela aparência e o rejeitaram naquela terra. Depois Anatar, o Sauron, ele foi para Eregion e conseguiu enganar Celebrimbor e fazê-lo forjar os Anéis de Poder. Para você conhecer um pouco mais da Forja dos Anéis de Poder, aqui no canal tem os vídeos sobre os Três, os Sete, os Nove Anéis de Poder e, por fim, o Um Anel. O link está na descrição. Depois que Celebrimbor descobriu a intenção de Sauron de dominar os povos através dos Anéis de Poder, aconteceu a guerra entre os Elfos e Sauron. E em 1695 da Segunda Era, Gil-galad enviou Elrond para ajudar Eregion, onde Celebrimbor habitava, mas as forças de Elrond chegaram tarde demais e também eram muito pequenas para defender Eregion. E em dois anos, Eregion foi destruída e Elrond junto com os sobreviventes Noldor fugiram para o norte. Lá ele estabeleceu a Fortaleza de Imladris, mais conhecida por Valfenda. Tem vídeo aqui no canal sobre Valfenda, a última casa hospitaleira. Eu também não vou me prender muito aos detalhes das guerras. Em breve farei vídeos específicos sobre isso. Depois que Valfenda foi fundada, refugiados juntaram-se a Elrond, enquanto Sauron devastava Eriador. Em 1700 da Segunda Era, Imladris, Valfenda, apesar de estar sitiada, era a única parte de Eriador que não estava sob o controle de Sauron. E Valfenda foi libertada pelas forças de Gil-galad, nosso querido Gil-galudão, e também pelas forças do rei Númenoriano Tar-Minaster, que finalmente derrotaram Sauron. Após a derrota de Sauron, foi realizado o primeiro conselho, estabelecendo que Valfenda deveria ser mantida como a Fortaleza Élfica. E Gil-galad nomeou Elrond como seu vice-regente em Eriador, passando o Anel Azul, o Vilha, para Elrond. Elrond marchou com Gil-galad e Elendil durante a guerra da última aliança entre elfos e homens. Elrond esteve presente durante a última batalha daquela guerra, testemunhando as mortes de Gil-galad e Elendil. Quando Isildur cortou um anel da mão de Sauron no final da batalha, Elrond e Círdan aconselharam Isildur a destruir o um anel, mas Isildur recusou o seu conselho. Elrond posteriormente retornou a Valfenda, que prosperou nos anos seguintes com a ajuda do Anel do Ar, o Vilha, que Elrond havia recebido de Gil-galad. Especula-se que após a morte de Gil-galad, Elrond tinha o direito de se tornar Alto Rei dos Noldor, mas ele nunca reivindicou o título. Para quem não sabe, a série da Amazon se passará na Segunda Era. Imagina só como serão essas cenas de batalhas e também a história do nosso querido Elrond. Antes de continuarmos, temos um recadinho do próprio Elrond para vocês. Oi, tudo bem? Eu sou o Luiz Lafei, mas você me conhece mais por ser a voz do Elrond. E eu gostaria de pedir a você que dê um like aí. A gente se vê. Um abraço. É isso aí, galera. Vamos aceitar o conselho do Elrond, né? E aos elfos de plantão, quero ver as flechadas de vocês aí no botão gostei. Já na Terceira Era, após a morte de Sildur, Elrond recebeu os fragmentos de Narsil. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa espada, tem vídeo aqui no canal e o link está na descrição. Então Elrond começou sua longa tradição de ajudar e criar os herdeiros de Sildur, começando por Valandil, filho de Sildur, que havia sido deixado em Valfenda durante a Guerra da Última Aliança. Em 109 da Terceira Era, Elrond se casou com Celebrian, filha de Galadriel e Celeborn. Seus primeiros filhos, os gêmeos Eladan e Eurohir, nasceram em 130 da Terceira Era e sua filha Arwen nasceu em 241 da Terceira Era. Durante o final do reinado de Arveleg I, Valfenda foi sitiada por Angmar. Após uma incursão de Angmar em Eriador, em 1409 da Terceira Era, o povo élfico de Valfenda juntou-se aos de Lindon para subjugar o poder do Rei Bruxo por muitos anos. Séculos depois, quando o Reino do Norte caiu, Elrond tomou as outras heranças de Arnor, o Cetro de Anúminas e o Anel de Barahir, mantendo-as para aquele que mais tarde seria capaz de reivindicar o trono de Arnor. Elrond, junto com outros sábios, juntou-se a Gandalf. Conforme eles decidiram, Gandalf invadiu Dol Gudur e o necromante retirou-se e começou a paz vigilante. Em 2463 da Terceira Era, os sábios formaram o Conselho Branco, com Saruman como líder. Esse conselho era como um eco daquele primeiro conselho com Gil-galad. Elrond, mais tarde, foi separado de sua esposa, quando ela foi capturada por Orcs. Seus filhos a resgataram. Apesar de seu corpo ser curado por Elrond, ela perdeu todo o deleite na Terra-média e decidiu partir para o Oeste em 2510 da Terceira Era. Elrond acolheu Aragorn e assumiu o papel de seu pai e passou a amá-lo como seu próprio filho em Valfenda. E fez Arwen morar em Lothlórien com a sua avó Galadriel. Elrond chamou Aragorn de Stel, que significa esperança, e escondeu dele sua herança até que ele atingiu a maioridade. Quando Aragorn se tornou adulto, Elrond deu a ele o Anel de Barahir e os fragmentos de Narsil. Aragorn se apaixonou por Arwen e Elrond insistiu que Arwen não poderia ser noiva de um homem que não fosse, pelo menos, rei de Gondor e também de Arnor. Já em 2941 da Terceira Era, Elrond deu as boas-vindas a Thorin e companhia em sua casa e lá Elrond examinou as espadas que eles haviam encontrado na caverna dos Trolls. Ele leu as runas que estavam nas espadas e revelou que a espada de Thorin se chamava Orcrist, a corta goblin, e que a espada de Gandalf se chamava Glamdring, o martelo do inimigo, que também tem vídeo aqui no canal. Elrond também disse a eles que eram espadas élficas da antiga cidade de Gondolin, destruída há muito tempo. Ele também examinou o mapa de Thor e descobriu e decifrou as runas da lua. Essa informação foi muito importante para que Bilbo e os anãos entrassem na montanha solitária pela entrada secreta. Antes de continuarmos, eu gostaria de te fazer um convite para ser membro do canal Bolseiro e garantir já pelo menos 7 benefícios exclusivos para membros. O valor da assinatura é mais barato que um lanche do McDonald's e só o desconto na loja do Bolseiro já paga a membresia. Ainda na Terceira Era, quando Frodo deixou o condado, sempre foi a sua intenção ir a Valfenda, como Gandalf aconselhou, e também para pedir o conselho de Elrond. Quando chegou lá ferido, Elrond curou Frodo do seu ferimento feito pelo chefe dos Nazgul no Topo do Vento. E lá em Valfenda ocorreu o conselho de Elrond. Durante essa reunião, ele narrou o que sabia da história de Isildur e do Um Anel, e também revelou o Aragorn como herdeiro de Isildur. Quando Frodo finalmente se ofereceu para carregar o Um Anel, Elrond afirmou que a decisão era correta. Aparentemente, Elrond que selecionou os membros da sociedade, além de Frodo e Sam, e aceitou Merry Pippin com relutância. Mais tarde, Elrond enviou seus filhos Eladan e Eurohir para se juntarem aos caminheiros, os guardiões, que cavalgaram para Rohan para se juntar a Aragorn. Por meio de Eurohir, Elrond aconselhou Aragorn a seguir para as sendas dos mortos. Durante o último debate, Eurohir apoiou a decisão de Aragorn de atacar Mordor como distração para permitir que Frodo chegasse ao Monte da Perdição. Ele disse que este era o conselho de Elrond. Após a derrota de Sauron e o fim da Guerra do Anel, Aragorn foi coroado como o rei do Reino Reunido ou Reino Restaurado. E de acordo com sua própria promessa, ele se casou com Arwen. E por fim, Elrond partiu para o oeste junto com os Portadores dos Anéis, Gandalf, Galadriel, Frodo e Bilbo. O fim da Terceira Era é marcado pela partida deles. O nome Elrond em Sindarin significa Domo de Estrelas, lembrando a glória de Menegroth. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o seu gostei. Deixe nos comentários como está a sua expectativa, o seu hype para ver o Elrond na série da Amazon. Acesse a loja do Bolseiro, lá você encontrará os livros do Tolkien, do Lewis e também produtos exclusivos do canal Bolseiro. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E também na descrição estão os links dos parceiros e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem.